É isso aí meu povo, bora jogar contexto. Eu já tô jogando esse joguinho há um bom tempo, então resolvi gravar um vídeo jogando com vocês. Esse jogo funciona por meio de um algoritmo que parece estabelecer uma relação de contextualidade entre as palavras. Existe uma palavra em primeiro lugar, todo dia uma palavra nova, e a gente tem simplesmente que adivinhar que palavra é essa. No menor número possível de tentativas. Então a gente vai digitar uma palavra qualquer aqui, por exemplo, casa. Apareceu aqui meio laranjinha e na posição 957. Significa que eu tô muito longe da palavra oculta de hoje. Tô gravando na sexta-feira, 13. Eu não fiz o de hoje ainda, então não sei. Então como nas aulas de português eu costumo explicar muito sobre contexto, contextualidade entre uma palavra e outra no texto. Nas aulas de semântica a gente fala muito de contexto. Quando a gente vai analisar, interpretar um texto, a gente sempre fala que as palavras só fazem sentido dentro de um texto, dentro de um contexto de sentido. Esse jogo não segue muito esse padrão de contextualidade real que nós estudamos na escola, mas faz um pouquinho de sentido. Vamos tentar descobrir a palavra de hoje. Já coloquei casa, cidade, sei lá, rua. Não, tá longe. Local. Opa, local. Chegou mais perto. A tua ideia é ficar verdinho e chegar no número 1, hein? Fazer esse número diminuir o máximo possível. Bairro. Não. Parque. Também não. Hospital. Ixi, tô ficando mais longe. Aqui. Essa palavra não existe. Porque ele não reconhece a palavra aqui. Muito comum. Perto. Longe. Distância. Se você gosta de jogar contexto, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala de muita coisa, viu? Literatura, língua portuguesa, poesia, cordel, música. Escola. Não sei. Não. Tá muito longe. Dia. Opa, dia ficou perto, hein? Noite. Noite. Tarde. Não. Manhã. Casa. Já foi, né? Casa. Casa. Ah, casca. Vamos ver. Casca. Nada a ver. Fruta. Nada a ver. Tô desperdiçando minhas tentativas. Céu. Será que tem alguma coisa a ver com céu? Mais ou menos. Estrela. Não, 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 não. Luz. Luz. Trinta e sete. Tamo chegando perto. Ainda tá longe, né? Só vai começar a fazer realmente algum sentido contextual quando a gente chega no número cinco em diante, pra você ter uma ideia. Tudo que é mais do que o número cinco, você vai perceber quando descobrirmos a palavra que a gente vai perceber que não tem tanta coisa a ver assim com a palavra número um. Por isso que esse jogo é complicado. Luz. Teto. Sei lá. Não, nada a ver. Poste. Não, também tô indo pelo lado errado agora. Luz. Física. Acho que tem alguma coisa a ver com física. Espaço. Planeta. Cometa. Cometa. Não, nada a ver. Eletricidade. Não. Opa. Mais ou menos. Energia. Energia 10. Força. Força. Não. Energia. Água. Será que tem alguma coisa com água? Água 20. Energia, água, luz, eletricidade. Deve ser conta de... As contas que a gente paga em casa, né? Aluguel. Não. Apartamento. Não, nada a ver. Internet não vai reconhecer, né? Não. Reconheceu. Reconheceu, mas não tá muito longe. Telefone. Não. Comida. Sei lá. Chão. Chão. Teto. Já foi. Ventilador. Não sei. Tô começando a viajar agora. Sol. Opa. Vento. Agora entendi. Agora peguei. A energia do sol. A energia do vento. Água já foi, né? Já foi água. Já foi. Mar. Calor. Aê. Acertamos. A palavra de hoje era a palavra calor. Aí a gente pode vir aqui, ó, e ver quais eram as palavras mais próximas, né? As primeiras 500 palavras. Vamos ver o contexto. Calor, frio, são antônimas. Temperatura, térmico, quente, umidade, aquecimento, atmosfera, sol, energia. Vocês entenderam como que é a relação de contexto entre essas palavras? Às vezes a relação é de proximidade, às vezes a relação é de antonímia, ou seja, são antônimos. Às vezes essa relação contextual é de sinonímia, sinônimos. Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí, ó. Pensem em antônimos, sinônimos e contextualidade de sentido. Não foi difícil. Não foi difícil de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser que a gente traga outros joguinhos aqui de língua portuguesa, deixa aí nos comentários. Clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais, gente.